Oi gente, mais um super vídeo aqui no canal do Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é como vai ser o mês de junho na sua vida? Vamos descobrir? Quero lembrar vocês que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade. Lembrando que antes de começar a gravar o vídeo eu já preparo as cartas para vocês, por isso que eu não perco tempo aqui em ficar embaralhando, tá bom? Quero lembrar vocês das nossas promoções, onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que está aí na tela do vídeo, que é o 2198-655-6776, tá pessoal? E também temos o site, que é o ciganoigor.com.br. Lá tem dicas de banho, dicas de orações poderosas que podem ajudar vocês, tá bom? É uma leitura onde eu vou falar para você as novidades, tudo que vai acontecer no mês de junho na sua vida, tá bom? Participe das nossas promoções, onde eu respondo as cinco perguntinhas que pode sim trazer para você direcionamento, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, na área financeira e também na área da saúde. Energia da mesa, tá? É da mãe Iemanjá. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da mãe Iemanjá na sua vida. Bom, opção número um, cristal amarelo, opção número dois, o cristal vermelho, opção número três, o cristal da cor azul. Vou iniciar aqui com o cristal da cor amarela, tá? Novidades e revelações e previsões para o seu mês de junho. Eu sou o Cigano Igor, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. É muito importante para o crescimento do canal. Para você, meu amigo ou minha amiga que escolheu o cristal amarelo, começamos aqui com o nove de espadas. O mês de junho é o mês, tá? Onde a sua energia de medo, as suas dúvidas, tá? Se vai melhorar ou não essa fase que você está passando, é normal, tá? Que você tenha esse medo, tenha essa angústia. Só que o mês de junho traz para você aí um mês aonde você vai melhorar a sua energia. Você vai estar mais no racional, você vai saber mais o que quer e o que deseja. Com isso, você vai parar de se sentir sozinho ou sozinha, tá? Eu vejo você conseguindo, sim, sair de um momento de angústia, aonde esse sentimento de angústia está fazendo você se sentir com medo. A carga negativa que está em você, nesse mês de junho, é uma carga negativa que vai sair da sua vida. Então, o que que acontece? O mês de junho traz para você o mês de renovação. O cinco de copas fala que o mês de junho para você é o mês aonde você vai parar de chorar pelo leite derramado, de uma possível separação, de um possível arrependimento, né? Por alguma coisa que você possa ter, tá? Então, essa energia vai estar saindo dos seus caminhos. Você vai parar de se lamentar e você vai, sim, tá? Tirar o desapontamento por alguma situação que está na sua mente, está te atrapalhando, está te deixando triste. Então, o mês de junho vem com uma energia de você quebrar as demandas que estão nos seus caminhos. O oito de espadas fala que o mês de junho vai tirar aquele aperto que você tem no coração, aquelas tristezas do passado, tá? Com isso, vai tirar a energia do conflito que você possa estar carregando. É o mês de limpeza para você, meu amigo ou minha amiga, que escolheu aqui a opção do cristal amarelo, a opção número um, com a energia da manhã manjar. Temos uma dama de paus. A dama de paus fala que você vai estar fazendo essa limpeza e, com isso, você vai estar vibrando uma energia melhor para realizar algum desejo que você tem. Um desejo que vai acontecer com rapidez. Por que que não aconteceu? Porque você estava carregado ou carregada. E o mês de junho vem realmente trazendo uma energia para você de equilíbrio, uma energia aonde você vai estar pronto ou pronta para ter o seu desejo realizado. Por quê? É o mês que você vem com mais fé, você vem com mais convicção, você vem com mais certeza do que você quer. Por quê? Você vai estar saindo de uma energia de tristeza, de lamento, de derrota, vai estar se equilibrando, vai tirar aquele sentimento de culpa e, com isso, seus caminhos se abrindo para você materializar o que você deseja. Vem alegrias, tá? Vem felicidades. Eu vejo aí você com mais compreensão e concretizando os sonhos que você quer. Ou seja, é o mês que é o mês da sua vitória, é o mês do ponto inicial para você começar a realizar as suas coisas, tá? Na área amorosa, eu vejo declaração de amor acontecendo para quem quer novo amor, para quem quer reconciliação, para quem quer resgatar alguma coisa, é o mês que vai realmente estar com energia muito positiva para isso. Eu vejo felicidades. O três de ouros fala que você vai estar tendo estabilidade financeira, melhoras para quem quer emprego, melhoras para quem quer ter uma estabilidade financeira e sair de certa dificuldade. Por quê? Seus caminhos estão se abrindo. Haverá algum tipo de transformação que vai florescer as coisas para você. Porque você, meu amigo, minha amiga, resolveu sair daquela energia que te jogava para baixo. Então agora, vem concretizações. Eu vejo você iniciando em algum tipo de trabalho, tá? Ou iniciando em algum tipo de negócio, alguma coisa você vai iniciar na área do trabalho que vai fazer com que você consiga realmente atingir os seus objetivos. É uma melhora que você vai ter que só não tinha acontecido porque você estava vibrando uma energia totalmente ao contrário, tá? E agora você está preparado ou preparada para atingir o sucesso, tá? Por quê? Você realmente decidiu viver. Você decidiu conseguir e conquistar os seus objetivos, tá? Com isso, você vai atingir tudo aquilo que você quer e que você deseja. Você trabalhou o seu psicológico, você está confiando mais na espiritualidade e agora você está pronto para ter o sucesso, tá? Eu vejo aqui as dificuldades realmente ficando para trás e você conseguindo ter crescimento nos seus projetos, seja no amor, no lado financeiro ou até mesmo estabilidade emocional, estabilidade também na área da saúde. Então, pode ter certeza que seus objetivos vão ser alcançados, tá bom? Aqui está vibrando muito a minha energia do amor. Por quê? Provavelmente, a maioria das pessoas que escolheram a opção número 1 o cristal amarelo está querendo algum tipo de reconciliação ou um novo amor ou ter aquele relacionamento com aquele amigo ou com aquela amiga que você gosta. fato é, sua vida amorosa vai ter sim um grande reviravolta. Eu vejo uma energia de equilíbrio, uma energia onde você vai estar vibrando o amor, um sonho, o desejo que você tanto queria. Então, preste bem atenção. Não estou aqui para falar coisas bonitas para vocês, não. Mas a espiritualidade está dizendo que o simples fato de você ter decidido ou decidida a cuidar de você, a pensar em você, a vibrar uma energia que possa trazer para você sucesso, você vai conseguir, sim, a sua estabilidade tão sonhada no amor, estabilidade financeira e estabilidade na saúde. Sabe por quê? antes de gostar de qualquer outra pessoa, você tem que gostar de você. Antes de querer qualquer outro tipo de situação financeira, você tem que ter uma estabilidade emocional, um preparo emocional para você atingir aquilo que você deseja. Então, agora, você vai, sim, conseguir seus objetivos. É que a mãe Emanjá manda te dizer. Se eu fosse você, eu colocaria nesse exato momento três vezes a palavra o número sete e a palavra ativar. Ative a energia, tá? Da mãe Emanjá na sua vida. Pode acreditar que a mãe Emanjá vai abrir ainda mais os seus caminhos e trazer felicidade, prosperidade e amor. Se você acredita, coloque aí nos comentários. Muito boa a sua energia para o mês de junho, tá bom? Lembrando, você pode escolher qualquer uma das outras duas opções também, tá? Para poder complementar o que foi falado para você. É uma tiragem generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Eu sou o Cigano Igor. Participe das nossas promoções, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp está na tela do vídeo, é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 17 horas de segunda a sábado, tá bom, pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site, ciganoigor.com.br Vai lá, tem dicas de banho, dicas de orações e dicas de simpatia. Está na descrição do vídeo. Simpatias comprovadas, banhos comprovados, orações comprovadas que funcionam, pessoal. Vale a pena você conferir, tá? Pode ter certeza que se você tiver fé acreditar e fizer, você vai ter boas novidades, tá bom? Bom, pode ter certeza também que aqui você vai ter a sua resposta e vai valer a pena. Isso eu te garanto, tá bom? Opção número 2, o cristal vermelho, tá bom? Como será o seu mês de junho? mês de junho revelado para você escolher, opção 2, o cristal vermelho. Lembrando, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Pessoal, muita gente participando, eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Viemos para ficar e falo para vocês, você merece ser feliz e você vai ser feliz, basta você acreditar. Para você no cristal vermelho, coloque três vezes o número 7, a palavra ativar, ative a energia da mãe emanjar na sua vida, tá? Vamos ver o que a mãe emanjar traz para você no mês de junho. As de ouros, pessoal, as de ouros, o que significa as de ouros? O mês de junho traz para vocês inícios. Olha que coisa maravilhosa. Inícios de amor, inícios de relacionamento, inícios de trabalho, inícios em alguma empresa, você que passou em concurso público, início, é início, gente, é uma energia de novos ares, novos momentos, tá? Só que o as de ouros fala de inícios com estabilidade, nova oportunidade e você realizando desejos. O que que isso quer dizer? Sabe aquele desejo, aquela vontade que você tem? Vai ser realizado no mês de junho. A espiritualidade, através da mãe emanjar, está trazendo para você essa oportunidade. Acredita, não fecha os seus caminhos. Vem aí para você que quer uma realização. sabe por quê? A mãe emanjar fala que você está manifestando esses acontecimentos de uma forma boa, de uma forma real. E por isso a espiritualidade está trazendo para você relacionamento sério para quem quer relacionamento sério, independente da sua situação. Relacionamento sério, tá? Pode ser com um ex, com um novo, com um amigo, não importa. Relacionamento sério. A mãe emanjar fala que você vai ter uma relação sólida, tá? Momentos positivos, tá? Possibilidade de algo novo na área do trabalho, financeiro, na área do amor. Vem uma manifestação. É o momento que a espiritualidade está trazendo para você, para você colocar seus planos em práticas, tá? Aqui fala momentos de riqueza. Pessoas que escolheram esse montinho, esse mês, preste atenção, hein? Vai ter alguma vitória financeira, algum tipo de prêmio, algum tipo de indenização, algum dinheiro que estava preso, alguma ação na justiça que vai sair, vai ser concretizado nesse mês, tá? Algum tipo de sucesso de riqueza, resoluções de problemas na justiça, na área financeira, vendas ou compra de imóveis. Não esquece do cigano aqui para você mandar o agrado do cigano, hein? Estou revelando para você que esse mês o seu dinheiro vai sair. Ou vai entrar dinheiro que você não está esperando. O oito de copas fala para você o seguinte, o mês de junho traz para você uma energia para você deixar tudo de ruim, toda mágoa, toda inveja, toda dor, todo trauma do seu passado. essa energia vai ficar para trás. É uma energia de novidade, é uma energia onde você vai estar com estabilidade e concretização. Chegou o momento da sua felicidade. Parecia, gente, que não ia chegar nunca, né? Estava demorando para tanta gente, só que agora a espiritualidade esticou as mãos para você. A espiritualidade pegou na sua mão e esse mês de junho está trazendo para você as materializações de tanto, de tanto de você pedir, de você acreditar, agora está chegando para você. Entenda de uma vez por todas, chegou o momento de você ser feliz. Vêm declarações, vêm comunicações que vão te deixar feliz, declarações no amor, vêm aí mensagens de empresas te chamando para trabalhar ou de você ser chamado de algum concurso que você fez, você será chamado ou chamada para a sua vaga. É momento de materialização. Epa, materialização. O nove de paus fala que você acreditou, você teve fé, você não desistiu, mesmo no momento de dor, momento de frustração e agora a espiritualidade diz que você está no caminho certo. esse mês ninguém te segura, mas fala para você também, boca de siri, não fala nada da sua vida. Aconteceu? Aí sim. Vem convite. Gente, aqui é convite no amor ou é convite para uma entrevista ou é convite para uma empresa, é algum tipo de convite que realmente está chegando para você, algo que você está desejando muito. parcerias, abertura de negócios, aqui fala de sociedade, chegou o seu momento, demorou, chegou e agora fala para você, está nas suas mãos, não tenha medo, não bote o bloqueio. Tem gente aqui que vai falar, ah, mas será? O será já vai tirar de você. se você falou será, pode até sair dessa tiragem que não é para você. Aqui é para pessoas que têm fé, aqui é para pessoas que não desacreditam na espiritualidade. A espiritualidade falando, você venceu seus obstáculos e a mãe emanjá está trazendo para você nada melhor do que a mãe emanjá trazer para você, não é? A mãe emanjá trazendo para você a sua felicidade, a sua prosperidade, o seu amor, a sua cura na sua saúde. Você acredita que vai ser curado? Você acredita que vai ser curado? Coloque nos comentários. Você que está privado da sua liberdade, dependente da situação. Você acredita na sua liberdade? Você acredita chegou o seu momento. Sabe por quê? Deus Deus está sempre olhando para quem tem fé. A espiritualidade está sempre olhando para quem tem fé. Se você acredita, já é o suficiente para um sonho acontecer, para você materializar aquilo que você quer. A fé é tudo nas nossas vidas. E a mãe Emanjá fala para você do cristal vermelho através de mim, Cigano Igor. Chegou o seu momento. Coloca aí nesses comentários três vezes o número sete e a palavra ativar. Pode ter certeza o que é seu ninguém tira. A felicidade chegou para você. Saiba o que vai fazer com ela. Aproveita esse momento dessa abertura de caminho. Você conseguiu vencer os seus obstáculos. Parabéns o mês de junho para você do cristal vermelho. Está sensacional. Bom, lembrando a vocês, se não combinou com a sua idade, você pode assistir o cristal da cor azul. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da mãe Emanjá na sua vida. Eu sou Cigano Igor. Participe das nossas promoções, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo 2198-655-6776. Tá, pessoal? Resposta é dada via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo no mesmo dia, de nove horas às dezessete horas. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa, ok, pessoal? Pra você que escolheu o cristal azul, a mãe Emanjá vai revelar pra você as novidades para o seu mês de junho. Eita, que aqui tá falando de amor, hein, pessoal? Cristal da cor azul, o que que a espiritualidade fala pra você aqui no mês de junho? Bom, mês de junho começamos com dois de ouros. Pra você vai ser um mês aonde você vai ter possibilidade de buscar o equilíbrio sobre o que você deseja. Aqui fala muito da área amorosa, tá? Então, mês de junho sua área amorosa vai ter realmente uma estabilidade. Aonde? Você vai poder fazer as coisas diferentes. Você vai poder se permitir mudar uma situação que está te atrapalhando. Tem gente aqui que vai mudar, vai parar de esperar a pessoa do passado, tem gente aqui que vai mudar, vai querer um relacionamento sério, tem gente aqui que vai deixar de ser amante ou mudança, tá? Tem gente aqui que vai vivenciar o status de mudança. Você que está no namoro ou está ficando com alguém, nada flui, esse mês as coisas vão mudar e você vai ter um relacionamento sério, um relacionamento sólido. para você que está esperando alguém do passado, essa pessoa vem até você pedindo uma segunda chance, pedindo um equilíbrio, falando para você que vai fazer as coisas diferentes. Para você que está numa amizade colorida, vai virar relacionamento, tá? Você não está se iludindo, não. Essa pessoa te olha de uma forma diferente, pensa em você, deseja você e o 10 de copas não deixa mentir. O 10 de copas fala de final feliz no amor, fala de felicidade, fala de amor e alegria chegando para você. Tem gente aqui que vai reencontrar uma pessoa que não vem há muito tempo. Essa pessoa vem e vai despertar em você um sentimento maravilhoso. Muita gente vai querer essa pessoa. Você vai reencontrar alguém que você nem imagina e mexeu muito com você lá atrás. E essa pessoa aparece do nada na sua vida e vai fazer total diferença. Eu vejo você tendo uma união, eu vejo você tendo um novo ciclo de um relacionamento onde o amor, as emoções vão estar muito fortes. O Ais de Ouros fala, você que escolheu essa opção, início de relacionamento. Fala de comemoração, fala de felicidade, recomeço e fala de cura para você esse mês de junho você vai curar a ferida dos seus corações. Aquela ferida, aquela dor que não saía, eu vejo você melhorando, eu vejo você tendo realmente o amparo da espiritualidade e você tendo sorte no amor. eu vejo aqui na carta cinco de copas que o mês de junho vai ser um mês que você que se separou, se decepcionou com alguém, você vai curar o seu coração. Você vai ter realmente abandonado aquele sentimento de culpa que muita gente aqui se culpava por não ter dado certo com alguém, se colocava numa situação de vítima ou de culpada, se punia e a espiritualidade não quer isso não. Você vai viver um amor, você vai viver um relacionamento com respeito, da forma que você merece. O nove de ouros fala aqui de momentos favoráveis na sua vida amorosa. Fala que você vai conquistar os seus objetivos no mês de junho. Você vai colher felicidade, basta você ter a confiança. Aqui fala de você recebendo convites na área amorosa, fala de encontros, fala de momentos de bastante desejos, momentos de você se complementando na área amorosa. O seis de ouros fala que o mês de junho é um mês de muita atração física, muito poder de sedução. você vai estar exalando sedução e você vai ter sim, prosperidade. E vem também prosperidade financeira. É o mês de mais equilíbrio. Então, você, meu amigo, pode ter certeza. Meu amigo, minha amiga, vai ser o mês de equilíbrio. Por quê? Você vai curar o seu coração, você vai ter estabilidade no amor e pra você que escolheu esse cristal azul, quando a sua área amorosa está bem, seu coração está bem, tudo flui. Entendeu? Uma coisa que está sendo pedido para falar aqui, você que é viúvo ou viúva passou por algum tipo de perda, entenda, a pessoa que se foi quer ver você bem, a pessoa quer que você siga a sua vida amorosa, a pessoa não quer que você fique remoendo, lembrando dele ou dela, a pessoa precisa descansar, a pessoa precisa que você solte essa energia, então a pessoa deseja que você siga a sua vida amorosa, que você não envelheça sozinho ou sozinha, a pessoa quer te ver feliz, por quê? Estando feliz, você estando feliz, esse espírito, essa alma vai ficar feliz, então aqui é falado, siga a sua vida, não é de respeito nenhum, quem ama cuida, e você seguir na sua vida, você vai estar cuidando daquela energia do amor que a pessoa tinha por você e que você tinha por essa pessoa, ou seja, a mãe emanjar fala aqui na opção 3, os viúvos e as viúvas também vão ser felizes, a espiritualidade quer que você siga a sua vida, tá? A mãe emanjar abraça todos aqui, porque mãe é mãe, tá? Entenda de uma vez por todas, vem aí também pra quem está brigado com familiares, filho que não fala com mãe, mãe que não fala com filho, vem um equilíbrio na sua vida familiar também, é a hora de materialização no amor, amor familiar, amor pela pessoa que você sente, amor pelos amigos, pelas amigas, vem um elo de amor muito forte nos seus caminhos juntos, onde o equilíbrio da energia do amor vai estar presente na sua vida e quando a energia do amor se equilibra, todos os setores da vida caminham juntos, a espiritualidade trazendo pra você felicidade, prosperidade no amor, através do amor tudo pra você que escolheu o cristal azul vai se materializar, eu sou o cigano Igor, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, mande esse vídeo pra aquela pessoa que você sabe que você vai ajudar, desejo a todos vocês um mês maravilhoso, muitas felicidades e gratidão.